Música Dona Lindaura, conta um pouquinho pra mim como é que foi fazer a graduação, a pós-graduação e a segunda pós-graduação depois de já ter assim uma estrada já na... É, mas porque eu não tinha condição mais de assumir, então eu quis fazer por mim mesmo, sabe? Aí eu gosto muito dos meus livros, só gosto de estudar nos livros, eu percebo mais as coisas. E pra mim completa a minha vida, sabe? É um complemento. O que você estudou agora? Agora eu fiz direito, antes eu tinha farmácia, estudei farmácia. Meu pai tinha um curso de licenciatura naquela época e eu me criei no colo dele, nas pernas dele. E daí me deu esse amor ao curso de farmácia. Aí eu dizia a meu pai, eu vou estudar farmácia, pai. Eu vou fazer direito, pai. Não, minha filha, você vai fazer farmácia. Você não tá aqui me acompanhando. E eu dizia, mas eu vejo meu irmão, que era formado em direito. Daí eu escolhi, fiz farmácia. E fiquei satisfeita, alegre. Nós tivemos farmácia há muitos anos. E meu marido, depois que ele morreu, aí eu digo, ah, eu vou continuar a estudar. Não posso deixar de estudar. Faz parte da minha vida. Aí foi quando eu comecei direito. Quantos anos tinha? Eu tinha já, eu tinha já três netos. Oitenta e nove. E agora? Qual é a sua idade agora? Agora é noventa e eu já tô perdendo até a memória. Noventa e seis. Mas não para de estudar? Ah, gosto muito dos livros. Qualquer coisa eu já estou lendo. Só gosto dos livros. Não gosto de televisão, não. Não me prendo. Acho que isso é uma coisa muito superflua. E aí eu gosto de ler os livros. Como é quando a senhora chega na sala de aula? É uma festa. Os meninos me cheiram. Os meninos me beijam. É uma graça. Eu digo, minha gente, eu puxo a orelha de vocês. E eles se incentivaram com a senhora lá e já voltaram a estudar? Muito bem. Lá ele tinha também uma ajuda da faculdade, me deu uma força, me facilitou a fazer o curso. E aí eu continuo. E aí eu continuo. E aí E aí E aí